Fala meu consagrado, enche a tua xícara aí e vamos dar essa despertada, que chegou a hora de Nintendinho com café. E hoje vamos falar um pouco sobre Isolated Warrior, ou Isolated Warrior, como chamávamos quando moleque, né? Um jogo bem pouco falado pra popularidade que teve na época, ou ao menos é o que parecia na minha quebrada, né? E trata-se de mais um bom jogo aí desenvolvido pela Kid, mas publicado pela VAP, como Max Warrior, inicialmente no Japão, em 15 de fevereiro de 1991, para o bom e velho Famicom, né? Pouco mais de dois meses depois do lançamento do Super Famicom, pra nós, Super Nintendo. O que significa dizer também que na data de gravação deste vídeo, o jogo está há alguns dias de completar 32 anos de lançamento. E o Isolated Warrior é um shooter isométrico em uma perspectiva 3D, onde o jogador assume o controle do tal guerreiro isolado aí, que dá nome à versão ocidental do jogo. E o enredo do jogo se passa em um planeta de uma galáxia distante, chamado Pan, que inesperadamente sofre uma invasão alienígena. E os invasores têm o poder de consumir qualquer ser vivo e até mesmo máquinas e edifícios, de maneira que os exércitos do planeta Pan começam a sucumbir ao ataque. Até que tanto os soldados quanto o povo são instruídos a evacuar o planeta, como única maneira de sobrevivência. No entanto, um capitão do exército, Max Maverick, se recusa a sair. Em vez disso, ele se veste para a batalha e pretende enfrentar os alienígenas sozinho, partindo em uma missão suicida de destruir o máximo de inimigos à sua volta, até chegar ao centro da invasão ou morrer tentando. E sim, as probabilidades são esmagadoras contra ele, que tem duas armas principais à sua disposição. Um disparo laser mais focado, que pode disparar para frente e para trás ao mesmo tempo. E em seguida de uma arma, se pode se tornar capaz de disparar em várias direções ao mesmo tempo. A troca de armas se faz utilizando o botão select a qualquer momento da partida. Além de ter as tais bombas aí, que podem ser largadas em um raio de ação aproximado, enquanto se realiza saltos. É, cara, temos aqui um shooter com mecânica de salto e uma mecânica bem funcional, além de visualmente interessante. Os vários itens espalhados pelo jogo aumentam o poder de fogo de qualquer arma ao seu dispor em até 5 vezes, sendo que outros itens vão ativar barreiras de proteção, aumentar velocidade, saúde ou pontuação. O jogo é cheio de segredos, tá? Se você conhece, sabe muito bem do que eu tô falando. Isso é algo que aumenta bastante o fator replay, sem contar que níveis posteriores permitem que se pilote uma hoverbike futurista aí e um hovercraft. Mas, não se preocupe, já que, ao contrário de muitos jogos de sua geração, temos aqui um sistema de senhas para que você continue o jogo sempre que desejar. Isso até completar os 6 estágios, o que não é uma missão tão simples quanto o número sugere. Sem contar com o fato de que há também um estágio bônus desbloqueável. Bom, se você é tão velho quanto eu, percebeu que apesar de trazer elementos de plataforma em sua jogabilidade, a projeção isométrica é bem semelhante ao Zaxon da SEGA. Um sucesso quase 10 anos mais velho que o tal Guerreiro Isolado aí, e sim, é uma comparação bem comum. Se você não conhece Zaxon, saiba que trata-se não só de um pioneiro em perspectiva visual, mas também em publicidade, já que foi o primeiro título de arcade a ter campanha publicitária na TV. Produção da Paramount Pictures, que custou os cofres da SEGA a bagatela de 150 mil dólares, que na época era uma dinheirama. E bem, nos atenda ao jogo do vídeo, é um título que tem sim seus problemas, principalmente de cintilação, quando há muitos objetos em tela, mas o estilo combinado a uma ação frenética funciona muito bem neste jogo. Quanto à dificuldade, temos aqui um bom desafio, não é algo que se torne impiedoso como o Reca 92, mas a perspectiva visual pode dificultar para um jogador não treinado, principalmente na parte de atingir e evitar ser atingido, mas a jogabilidade vai ajudar muito neste quesito. É um título realmente gostoso de jogar, apesar de quase todo mundo começar morrendo bastante. A parte sonora funciona muito bem, eu sempre gostei das músicas, pode não ser nada realmente genial, mas dão um bom ritmo ao gameplay, como se pode notar logo na primeira fase. Eu gosto da forma como a partir daí a trilha vai me deixando com a sensação de urgência. Como se estivesse tentando nos lembrar que a única coisa que podemos fazer realmente é tentar sobreviver até cansar e finalmente morrer. A parte visual me agrada bastante, com aquele charme de cores dos jogos do Nintendinho mesmo, mas com os designers de chefes bem diferentes que carregam o charme do Neon aí com o qual a Kidd gosta de trabalhar. Mas em uma segunda olhada, percebemos que as criaturas inimigas tem um visual um pouco confuso. O fato é que tudo aqui em Isolated Warrior é meio estranho mesmo, ao mesmo tempo que desperta curiosidade, né? E em se tratar de visual, cara, não tem jeito. A visão isométrica é a característica mais marcante e impressionante do jogo, ao mesmo tempo que também é o que o condena. Pois apesar de tudo que eu falei sobre o visual, um jogador que não tem interesse em experimentar algo diferente vai ficar com a impressão que tentaram pôr no Nintendinho um jogo que não devia instalar. De maneira que eu, particularmente, gosto muito do jogo, mas eu conheço muita gente que não curtiu também. O que não tinha como acontecer onde eu joguei inicialmente, né? Na rua Prijo Alves, Vila São Miguel, bairro Recifense de Afogados. Numa locadora apertadinha, cara, um puxadinho humilde em uma casa, que era típico da época em vários bairros do Recife. Se você acha estranho meu contato intenso com games, precisa saber que em alguns locais pelo Brasil, algumas ruas tinham locadoras de terraço a cada duas esquinas, cara, e pelo menos dois fliperamas. Jogar em shopping era algo completamente fora de questão. E esta locadora tinha, naquele momento, clones de Nintendinho, Master System e Mega Drive. E o dono já falava sobre um tal Super Nintendo que estava vindo aí. E, cara, esta locadora era onde o meu amigo Renatinho sempre parava. Eu já falei dele outras vezes aqui. O cara que tornava a experiência divertida em qualquer jogo de luta, por pior que ele fosse. Só pela empolgação, mano. E não foi diferente, né? Ah, cara, não dá pra não rir lembrando, até porque eu mesmo ficava com um pouco de vergonha no começo de jogar com ele. Mas eu fui acostumando. E, de cara, quando o personagem apareceu segurando a arma na tela, o Renatinho já gritou Olha o trabuco do cara, meu irmão! Olha o trabuco! Aí, velho, todo mundo olhava, né? E a cada salto mais alto do personagem, o moleque soltava aquele... Ihuuu! Ah, cara, que maluco pirado, mano. Ih, e dois caras rachando a hora nesse tipo de jogo. Você sabe como é, né? Perdeu, passa o controle. E engraçado que quando chegava lá pra jogar o jogo, ele já chegava cantarolando, meu. O trabuco aí! O trabuco aí, mano. E assim... Nem a Isolated Warrior, nem Isolated Warrior, como nos foi apresentado. O nome do jogo agora era o cara do trabuco. Nem mais, nem menos. Eu lembro muito do Renatinho quando eu vejo meu filho mais novo jogando, cara. Os meus joguinhos antigos aqui. Ele curte sem eu nem mesmo incentivar. É coisa dele mesmo, que ele gosta. E o meu filho é desses moleque que já nasceu sorrindo, né? Tá sempre alegre, tudo pra ele é uma festa. E também inventa nomes pros jogos e pras coisas, além de fazer somoplastias absurdas. Na verdade, até assusta as vezes, mano. Eu penso que o moleque se acidentou e ele tá só fazendo somoplastia de carro. E escrevendo esse texto, me deu até curiosidade de ver a reação do meu filho ao Isolated Warrior. Eu vou deixar o jogo dando mole por aqui pra ele achar sozinho e tentar experimentar. Já que se trata de um jogo que sempre me impressionou bastante. Talvez não seja considerado uma joia escondida na biblioteca do Nintendinho. Mas tem uma jogabilidade interessantíssima, sim. Muita ação, visuais decentes. Irrespeitável trabalho sonoro, né? Além de muito charme. Bom, eu não sei se meu filho vai curtir o jogo, né? Mas a sonoplastia pessoal dele é sempre garantida. Eu espero que a vida não seja dura, tirando essa alegria natural do meu menino. Como já tirou de mim algumas vezes, hein? Mas principalmente, eu espero que os amigos que ele for fazendo ao longo de sua infância se divirtam tanto com isso, quanto meu amigo Renatinho divertia a galera, né? Tornando jogos ruins em jogos bons e jogos bons, cara, em jogos incríveis, né? Desde aquelas longínquas e inocentes jogatinas dos anos 90. E aqui encerramos mais um vídeo de gosto duvidoso, tá? Agora pode deixar deslike e se desescrever, tanto faz. Mas lembre-se, hein? Eu não te enviei este vídeo e não compartilhei em lugar nenhum. Você chegou até aqui, cara. Mas a culpa, a culpa é toda sua. Eu me chamo Márcio Baião, o seu mensageiro da agonia. E até a próxima, no pior canal do mundo. Eu me chamo Márcio Baião, o seu mensageiro da agonia.